Vamos lá então para mais um comparativo entre Huawei Band 7 contra a Hello RS4 Plus. A comparativa aqui vai ser diferenciada, já que é uma Smart Band contra um smartwatch. O link deles vai estar na descrição, caso alguém tiver interesse e vamos começar. Essas aqui são as caixas, Hello RS4 Plus com a luva. Vem a parte lateral aqui falando das informações. Um tela AMOLED, batimentos, IP68, oximetro, a mesma coisa aqui na Huawei Band 7. As informações aqui traseira também. A dimensão, tamanho, bateria, batimentos, sono, é a mesma coisa. Vem com o cabo de carregamento magnético e o manual. E na parte da construção deles tem a diferenciação. Aqui é uma pulseira magnética. Não precisa do engate, padrão, já mostro para vocês. A parte lateral aqui vai ser em alumínio. Sensores de batimento e oximetro. E aqui o pininho para você carregar. Vem com um botão lateral para você ligar ou ir para o menu colmeia. Já no caso da Huawei, essa pulseira é em silicone, com essa passada, o engate que eu falei para vocês. A parte lateral aqui, vem com os sensores também de batimento, oximetro e aqui o pininho magnético para você poder carregar. A mesma coisa tem um botão também para você ligar ela ou ir para esse menu lateral aqui. Vamos lá então falar das partes técnicas. Sobre a parte de tela, pessoal. A Huawei Band 7 vai ter 1.47 de tela. Já o Relo S4 Plus, 1.78 de tela. Obviamente ele é bem maior. Os dois aqui são tela AMOLED. Já na resolução, a Huawei Band 7 se encontra com 194 por 368. O Relo 368 por 448. Ele tem bem mais resolução. Na prática agora é com vocês. É o que vocês acham que tem mais. Eu acho que é a mesma coisa. Sinceramente é a mesma coisa. Eu fiz o comparativo com a Mi Band 7 e lá a Mi Band eu senti que tem mais brilho. Aqui realmente é a mesma coisa. Para mim, não é a minha opinião. Deixa eu trocar a de face. Colocar essa aqui mais colorida. Isso. Essa aqui eu vou trocar também. Cara, realmente é a mesma tela para mim, na minha opinião. Muito bom a tela dos dois aqui. Sobre a bateria, o Relo vai ter 230 mAh. Enquanto a Huawei vai ter 180 mAh. Só que na prática a Huawei dura seus 8 dias a 10 dias. E o Relo 12 a 13 dias. Na prática vai depender muito do seu uso. Vai depender do seu brilho se estiver alto. Se estiver usando Always On Display, na Huawei Band no caso. Vai bem mais rápido a bateria. Sobre o Bluetooth, a Huawei vai ter 5.0 e o Relo vai ter 5.1. Ele é mais atualizado. A conexão tende a ser mais estável. Sobre a parte da água, a Huawei vai ter o ATM. Você consegue aprofundar até 50 m. Enquanto o Relo vai ter o seu IP68. Você consegue aprofundar até 1,5 m. Aqui ponto para a Huawei. Ela consegue ter mais profundidade. Vamos lá então jogar para a direita. Vai ter aqui no Relo a parte do resumo de treino. Aqui na Band vai estar os batimentos. Ficam assim os dois. Batimentos. A Huawei vai estar limitada. Só isso mesmo. O Relo vai ter mais informações aqui embaixo. Repouso, decompressão, queimando. Cardíaco aqui para você medir. Para a direita de novo. Aqui na Huawei. Vai ter o oximetro. O Relo vai estar aqui. É limitado de informações. O Relo também vai ser limitado nessa parte. Aqui é para você medir. Aqui nela vai estar aqui embaixo. Para a direita aqui na Huawei. Vai ter o clima agora. Deixa eu selecionar. O clima está aqui no menu coméia do Relo. Fica assim a diferença. Na Huawei é limitado. No Relo tem mais informações aqui embaixo. De novo. Para a direita de novo. Aqui vai ter o toca música. No Relo vai estar aqui. Aqui não tem segredo. Dá para você mudar a faixa. Retroceder. Volume aqui para você alterar também. Aqui vai ter o resumo de treino. Como eu falei para vocês. No Relo vai estar nessa página. Dá para ir para baixo. Monitorar aqui. Define metas inclusive. Mas para você ver mais informações. Aqui está limitado. Você aperta o botão. Aperta aqui o botão. E vem registro de atividades. Aqui dá para você visualizar mais coisas. Porém não dá para você definir metas. Nas opções agora pessoal. Para cima no Relo. E para cima na Huawei. Vai estar aqui assim. Conexão aqui no app. Estão conectados. Parte de não perturbe os dois vão ter. Parte de procurar o SmartShot vai ter também. Aqui ó. Essa função. Continuando aqui vai ter o despertador. Que no Relo vai ter mais uma nessa parte. O Relo vai estar aqui no menu coméia. Tanto dá para você configurar o horário que você queira. Tanto os dias também. No Relo vai ter a agenda. Que não tem na Huawei. Calendário perdão. Para você monitorar os dias. Aqui deixar sempre aceso. Nessa opção também aqui. Na Huawei também tem. Aqui nas opções de tela. Vai ter o mostradores. Para você trocar o Outface. No Relo vai ter também. Deixa eu voltar aqui. Continuando nas opções. Vai ter a vibração e a intensidade. Isso só dá para fazer na Huawei. No Relo não dá para fazer. Sobre não perturbe. Tem os dois. Sobre a senha do pin. Só dá para fazer na Huawei. Para você colocar a senha. Sobre configurações de treino pessoal. Identificar o treino seu. Dá para fazer nos dois. Na Huawei vai estar aqui. Sistema de atualização. Aqui vai estar nos dois. É a mesma coisa. Para você atualizar. Reniciar. Redefinar de fábrica. Desligar. No Relo vai estar aqui embaixo. Sistema. Sobre. Reiniciar. Desligar. Assim vai. Em opções fica só limitado. É isso mesmo. No Relo vai ter mais opções. Como menu cascata. Vocês vão aqui em exibição. Vocês colocam aqui em modo de visão. Visão de coméia. Visão cascata. Visão de lista. Tem mais opções de menu. No Relo do que na Huawei. Apertando aqui na Huawei. Vai entrar no menu deles. Menu lateral. Deixa eu apertar de novo. Aqui. Já no Relo. Eu vou colocar menu lista. Para tirar aquele menu coméia. Aí fica assim. Bem parecido. Você não consegue girar aqui com o scroll. Não dá para girar. Só na tela mesmo. E vamos começar aqui de novo. My Faces. Aqui vai ter as Hot Faces. Aqui atividades. É o resumo que eu mostrei para vocês. Batimentos. A mesma coisa. Mostrei já. Sono fica assim nos dois. Aqui embaixo na Huawei. O sono fica assim. Para chegar para o lado. Iniciar. Pronto. Só se você dormir. Ele vai mostrar aqui o sono leve. Profundo. Aqui na Huawei vai estar mostrando mais poucas informações. O Relo dá mais informações nesse caso. Esporte pessoal. As duas não tem GPS. Então você tem que levar o solar junto. Para monitorar. Beleza? Eu vou na corrida. Olha. O Relo vai ter mais de 100 modos esporte. Enquanto a Huawei tem 96 modos esporte. Vamos lá iniciar então. Antes disso pessoal. Dá para você definir a meta. Tanto no Halo. E tanto na Huawei também. Você define aqui o horário. O consumo. A distância. Na Huawei também a mesma coisa. Configurações. Meta. Vamos lá em metas. Tempo. Calorias. E a distância. Vamos lá iniciar. Iniciou. Essa é a diferença das duas. Aqui vai ter os batimentos. Que são bons por sinais. Já testo com vocês. Aqui a quilometragem. A intensidade. Ela dá aqui. O Halo não dá. Tipo assim o nível que você está indo. Informações dos batimentos aqui embaixo. Na Huawei também a mesma coisa. Ritmo. Passos. Para você colocar a música pessoal. Sobe lá em cima. E joga para o lado. No Relo também. Tanto volume. Tanta faixa. Para cancelar agora. Joga para o lado no Relo. Você pressiona. Ele vai pedir se você quer salvar ou não. Eu quero terminar só. Na Huawei você tem que apertar o botão. Apertou. Apertou de novo. Pausou. Cancelou. Mesma coisa. Salvar. Eu não quero. Na verdade era para cancelar ali. Enfim. Descendo aqui vai ter registro de atividades. A mesma coisa aqui no Relo também. Diários de atividades. Início esporte. Para você começar a registrar no caso. Voltou para o lado. Vai ter status do treino. Frequência, oximetro, registro de atividades. Como eu falei para vocês já. Parte do estresse. Os dois tem. Aqui vai estar pressão no Relo. Mas é estresse. Coloco aqui. Não. Só que dá para você fazer só pelo app, pessoal. Eu achei um ponto muito ruim da Huawei. Só por lá que dá para você iniciar o teste. O Relo não. Relo dá para você iniciar aqui mesmo. Voltando para o lado de novo. Vai ter a respiração. É o take break aqui. Nos dois. Mostra para vocês. Iniciou. O Relo vai estar aqui. Aqui é a respiração. Respiração natural. Respiração abelha. Tem mais opções. Fica assim. Para baixo aqui é a música. Eu já mostrei para vocês. Notificações, pessoal. Aqui tem um ponto bem legal da Huawei. Em comparação ao Relo. No Relo você não consegue responder a mensagem. Só excluir no caso. Dá para você mandar um emoji. Ou dá para você mandar uma mensagem pré-programada. Ok. Sim. Obrigado. Tem mais opções na Huawei. Em comparação ao Relo. Aqui é a parte do clima. Eu já mostrei para vocês. A parte do cronômetro. Temporizador. Não entra muito ao caso. Acho que ninguém usa muito. Mas é o de sempre, pessoal. Não tem um segredo aqui, não. Os dois vão ter também a lanterna. Para iluminar a tela. Só não vai estar aqui no Relo. Deve estar aqui em cima. A parte da lanterna. E basicamente é isso que tem de informações, pessoal. Vamos testar agora os batimentos. Sobre o conforto de pulseira, pessoal. Os dois são muito bons. Só tem um ponto negativo da Huawei, pessoal. Que quando você levanta o pulso, ela não acende. Isso aqui dá para ser corrigido com o Farmer. Que é a atualização, no caso. Porém, até o momento não está habilitado. Eu habilitei lá no PP e não está funcionando. Enfim. Vamos lá testar os batimentos. Para ver como é que está. Os dois são ótimos aqui nessa parte. É isso aí, pessoal. 7.1, 7.3. Oxímetro agora com vocês. Ó. 98, 99%. Vamos lá medir de novo. Esse aqui demora bastante. Mas enfim, vamos lá. 96%, 97%. Chegou a mensagem. Como é que fica? Então, basicamente, em sensores, pessoal. Batimentos estão muito bons, tá? Se você quer um aparelho com ótimos sensores, bate qualquer um desses dois aqui. A diferença é esse aí que eu falei para vocês. Do levantar e acender. Que não está fazendo isso na Huawei até o momento. Mas acho que vai ser corrigido. Então, isso aqui não vai ser um problema mais, né? Um ponto bem positivo do Hello em relação à Huawei é a sua fluidez para você mexer. Ele é muito mais rápido, mais preciso. Tanto para você acessar o menu aqui, ele te responde muito rápido, pessoal. O toque é muito preciso nas opções em si que você mexe. Na Huawei é um pouquinho mais travado. Você sente que ela vai. Ela vai bem até. Mas para você que vai acessar as opções rápido, ela dá uma travada. Menu. Foi agora. Você está vendo, né? Assim, eu acho que dá para ser corrigido um pouquinho, mas não vai nem chegar perto do Hello. Ele é muito mais fluido para você mexer. No geral, pessoal, são ótimos smartwatches, barra smartband. Mas assim, vai muito do seu gosto agora. Por que eu falo isso? Ela vai ter Always On Display. É a tela em segundo plano. Vou mostrar para vocês agora. Espera ela desligar. Enfim, com essa tela, pessoal, fica em segundo plano ativo. O Hello não vai ter, no caso. Dá muita vantagem para ela. Para você que não quer ficar levantando toda hora o pulso para ver a hora, já ajuda bastante. Sem falar também o ATM, para você aprofundar até 50 metros. E sobre os valores, o Hello vai estar atualmente por 270 reais e a Huawei por 220. Mas em compensação, ele ganha na fluidez e também o app dele, por incrível que pareça, está melhor do que o da Huawei. Eles atualizaram bastante agora o Hello Fan e ficou melhor agora. Por que eu falo isso? Porque agora o Hello está mais limpo, está mais leve, para você habilitar as mensagens e chegar primeiro nele lá. Na Huawei eu habilitei, mandei duas mensagens e depois que chegou. Sem falar também das watchfaces, que a maioria lá é paga. Você vai encontrar muito watchface paga. Isso é muito chato. No Hello tem bastante watchface gratuita. Inclusive tem um vídeo que eu fiz lá mostrando as melhores watchfaces. Está no canal aí. No geral foi isso. Coloque aí na balança qual é o melhor para você. Qual o melhor te agrada. Os pontos foram esses. O link deles vão estar na descrição, caso alguém tiver interesse. Caso você tiver gostado também, eu peço que deixe um like. Vai ajudar muito. E também se inscreva no canal para estar acompanhando mais comparativos, promoções e análises de smartwatch. Muito obrigado por que ficou até aqui. E até mais.